Moda e estilo é outro ponto alto do Marcas Inesquecíveis. Convidados e premiados vestem-se para uma noite de gala. Na festa da premiação acontece um verdadeiro desfile de moda. É como se fosse uma festa semelhante à entrega do Oscar. Além da moda, cuidado especial com cabelo e maquiagem marcam a grande noite do Marcas Inesquecíveis. Marcas Inesquecíveis 2015. Realização O Dia. Promoção Antena 10.